Essa mina é uma coisa que eu vou dizer Porque quando ela passa todos querem ver E do jeito que ela anda chega dá calor Dá calor Percebeu que tava fria e ela sentiu no ar Me deu meio que um sorriso pra me provocar E que ela difícil deu pra perceber Perceber Vamos ver Olha como ela é sexy, ela só quer jogar Se você brincar com fogo você vai se queimar Olha a roupa que ela veste, vai chamar atenção Usa a tomada que cai, caia na minha mão Olha como ela é sexy, quero te deixar louco Quero ver o que você esconde embaixo da roupa Olha como ela é sexy, vai me enlouquecer Então chega mais pra cá que eu vou corresponder Um minuto pra falar é o que eu peço pra você E vem pra cá, você não vai se arrepender Então chega mais, tudo que eu quero ter Você me diz como é que faz Tira a roupa que eu te mostro, eu sou capaz Eu sou capaz Um minuto pra falar é o que eu faço pra você E deixa tudo e vem pra cá Você não vai se arrepender Então chega mais, tudo que eu quero ter Você me diz como é que faz Tira tudo que eu te mostro, eu sou capaz Assim que se faz Então me dá um minuto da sua atenção Você sabe que eu tô te olhando há um tempão Vou tirar uma foto sua do meu celular Vou te ver ligar, eu vou te ver chamar Me eu te ver mais tarde, deixa eu te buscar É só você me dizer a hora e o lugar Vai ser tratamento VIP tipo classe A Vai ser tipo classe A Olha como ela é sexy, ela só quer jogar Se você brincar com o fogo, você vai se queimar Vai ser queimar Vai se amar a atenção Você toma lá que cai, cai na minha mão Olha como ela é sexy Quero te deixar louco Quero ver o que você esconde embaixo da rua Olha como ela é sexy Quer me enlouquecer E não chega mais pra cá Que eu vou corresponder É o que eu peço pra você Deixa tudo e vem pra cá Você não vai se arrepender Então chega mais O que eu quero ter Você me diz como é que faz Tira tudo que eu te mostro Do que sou capaz Assim que se faz Assim que se faz Um minuto pra falar É o que eu peço pra você Deixa tudo e vem pra cá Você não vai se arrepender Chega mais O que eu quero ter Você me diz como é que faz Tira tudo que eu te mostro Do que sou capaz É assim que se faz É assim que se faz É assim, assim que se faz